Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Um supermercado na localidade de Bonito, no município de Camacuã, foi alvo de assaltantes na tarde da sexta-feira, 23 de junho. Segundo informações do site Regional de Notícias, dois homens chegaram em frente ao estabelecimento em um veículo Corsa Hatch, de cor verde. Enquanto um deles permaneceu no automóvel, o outro entrou no mercado, transitou pelo interior do estabelecimento, pegou um fardo de cerveja na geladeira e se dirigiu ao caixa, onde o assaltante sacou um revólver e obrigou o atendente a entregar o dinheiro do estabelecimento. No momento do assalto, o operador do caixa resistiu às ordens do assaltante, mas foi agredido com um chute no rosto. A vítima passa bem. Os indivíduos fugiram, levando o dinheiro do caixa rumo a Sentinel do Sul. A Brigada Militar foi acionada e esteve no local cerca de uma hora depois. A ocorrência foi registrada na Polícia Civil, que segue investigando o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto